Boa tarde, estamos em Universal Orlando, hoje é o famigerado dia do furacão Matthew, que começa hoje à noite, segundo os canais de meteorologia. Vários parques não estão abrindo hoje, a Disney e a Universal estão abrindo, mas eles não vão funcionar à noite, então a Mickey's Not So Scary Halloween Party na Disney de hoje foi cancelada e o Halloween Horror Nights da Universal foi cancelado também, o que é uma pena, porque a gente tinha ingresso para o Halloween Horror Nights hoje, mas a gente vai tentar ir lá no Guest Relations e ver se algo pode ser feito, se a gente pode trocar isso por alguma outra coisa, sei lá. A gente está se dando muito bem aqui porque o parque está muito vazio, hoje a gente vai fazer um parque hopping aí, a gente vai passear aqui e ir no Islands of Adventure para repetir as coisas que a gente gosta mais. A gente já foi na Montanha-Russa da Múmia, que estava com 5 minutinhos, aí a gente foi fazer comprinhas, é claro, que né, último dia de Universal, temos que comprar principalmente Funkos e outras bobagenzinhas. E agora Rocket, a Montanha-Russa, a gente está indo nela, estava fechada porque choveu mais cedo, sempre que chove eles fecham, mas agora já reabriu e a gente vai lá. Quando a gente sair, eu falo com vocês, porque não pode entrar com nada de metal lá de qualquer forma, então a gente vai ter que botar todo um locker, incluindo vocês nesse momento. Então, até já. Oi pessoal, agora a gente já fez o Harry Potter e a gente está indo lá para o Islands of Adventure. Desculpa, porque eu até não estou falando muito com vocês hoje, mas é que a gente está meio correndo, porque só tem até as 5 para fazer tudo e a gente só tem repetido o Rides, então não tem tido nada de louco para mostrar para vocês. Mas agora eu vou mostrar a atração dos trens, e antes não podia filmar, e agora já vi que tem gente filmando, então eu vou filmar para o tempo, o caminho da Universal para o Islands. Lembrando que do Islands para o Universal o caminho é diferente. Então, vamos lá. Olha que bonitinha a ambientação da estação, isso é tudo a fila do trem, gente. Aqui, olha, você passa na plataforma. Lembrando que você precisa do ingresso Park to Park, que te dá direito a fazer os dois parques no mesmo dia para ir nessa atração. Olha, gente. Olha o trem que é o maior do Harry aqui, olha. E o trem vai daquele lado ali. Está chegando um aí, olha. Olha os detalhes do carrinho, que lindos. Olha os detalhes do carrinho, que lindos. Olha. Olha. Olha, olha, olha. O que é isso? 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 E esse suco de abóbora, que a embalagem é bonitinha também, o pumpkin diz que eles tomam lá nas refeições no castelo, também vende aqui. Aqui é o Três Vassouras é um dos quick services que tem do Harry Potter, é o principal nessa área de Hogsmeade. Ele é muito bom, a gente já comeu aí, a água e 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 a água. O que é isso? mundo queria ir. E agora no Kong, que é atração nova, então a gente já esperava que não fosse estar muito vazia, mas a gente pegou 20 minutos na Rocket e 45 aqui no Kong. Então, acabou sendo tudo bem. O resto a gente fez tudo com 5 a 10 minutos. Agora a gente vai sair do parque, a gente vai ver se consegue alguma coisa por esse ingresso do War Nights que a gente vai perder. Ver se eles dão um gift card pra gente, porque já leu que eles não devolvem dinheiro. Pelo menos me deixa usar esse dinheiro de outra forma, já que a gente já vai embora e não vai poder refazer essa festa depois. Então a gente tá saindo aqui do parque e já já quando a gente resolver ou não resolver eu chamo vocês pra falar o que aconteceu.